Na última sessão ordinária realizada nesta terça-feira, os vereadores aprovaram apenas 12 requerimentos no grande expediente e não chegaram a votar projetos da ordem do dia. Isso porque o presidente da casa encerrou os trabalhos pouco antes das 4 da tarde por número insuficiente de vereadores em plenário. O fim abrupto da sessão gerou atrito entre os parlamentares. O assunto em discussão na tribuna é da saúde municipal. No grande expediente havia 40 requerimentos do vereador Tiago Surfista, cobrando informações sobre o setor. Me chegou a informação que há um movimento aqui na casa, líder do governo, com a base do governo, que são contrários aos meus requerimentos, que parece que estão articulando para votar contra. Eu acho isso muito ruim, porque já houve essa discussão nessa casa anteriormente. Nós já ficamos aqui muitas horas discutindo requerimentos da oposição. Houve até um acordo para que se votasse os requerimentos fossem aprovados. Isso me deixa muito triste de verdade. Nós sabemos que hoje a saúde na nossa cidade está um caos. Está um caos. Os requerimentos do vereador não chegaram a ser votados, mas um pedido de informações da vereadora Janete Rocha Pietá, também referente à área da saúde, foi aprovado pelo plenário. No momento de encaminhar e justificar a votação, vários vereadores usaram a tribuna para discutir o setor e houve críticas ao secretário de saúde. Onde está o dinheiro da saúde? Ele não está conseguindo administrar o dinheiro da saúde? Já tem três licitações que foram feitas do Hospital Pimentas, presidente. E eles cancelaram as licitações. E competência. Não sabe reformar o P.A. Paraíso, não sabe reformar uma UBS, não sabe fazer uma licitação, não tem remédio nos postos de saúde. O que o secretário de saúde está fazendo na sua pasta? Eu gostaria de fazer um contraponto, até as críticas ao secretário de saúde, o Sérgio Iglesias. O secretário, na minha visão, um profissional e um secretário altamente competente. Eu não posso admitir, realmente, não por ser um colega médico, mas também por ser um colega médico, muito respeitado na cidade e faz um trabalho na Secretaria da Saúde, um belíssimo trabalho. Agora, ninguém faz mágica. E antes que todos os vereadores pudessem justificar a votação, houve um pedido de verificação de quórum do vereador Rafa Zamprônio, que levou ao encerramento dos trabalhos. Presidente, para justificar, seu presidente, quero justificar, seu presidente. Você não vai deixar de justificar, seu presidente? Está passando por cima, seu presidente? Seu presidente, é assim, na mão grande, já saiu todo mundo aqui, duas sessões não tem, agora está pedindo para justificar. O que está acontecendo com esse governo? O governo não tem coragem? É um governo podre? É isso, seu presidente? Você quer que eu jogue mais pesado, seu presidente? É um governo covarde? Não tem ninguém para debater nessas tribunas, nessa Câmara? São todos incompetentes, os vereadores da base, seu presidente, é isso? Vocês disseram, seu presidente? Está certo.